Fá, fá, fala fiotes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Miashiii. E no vídeo de hoje será um vídeo de react de uma banda, que foi indicação aqui de um dos comentários do rapaz aqui do Gabriel Vieira de Lima Pacheco. Ele comentou aqui, ó, Miashiii reage a K barra da, eu achei que ele, sem querer, digitou errado, mas não, é o nome da banda do grupo de K-pop, que deve ser K, alguma coisa assim, né? Enfim, é uma banda de K-pop onde os integrantes são personagens do game League of Legends, então calma aí, vamos tentar unir tudo aqui. K-pop League of Legends, na minha época era Linkin Park World of Warcraft, ainda vou defender o World of Warcraft, que eu joguei muito na minha vida, wow! É um excelente jogo, infelizmente deu uma decaída, né? Mas eu não jogo mais também, tive que parar porque era muito viciante, e eu falei, não, eu preciso parar, porque senão vai dar ruim, né? Aí eu parei, mas eu gosto muito, gostei muito desse jogo, e na época o World of Warcraft dominava, assim, os acessos ao jogo e tal, pessoas online jogando. Aí entrou o League of Legends e derrubou vários jogos, até hoje é um dos jogos mais jogados do mundo, e foi mérito da empresa, claro, mas eu gosto muito do World of Warcraft, porque eu gosto muito de um MMO RPG. Então vamos lá, então deixa eu ver se eu entendi aqui, estou raciocinando aqui, é K-pop, que eu gosto também, com League of Legends que eu não jogo. Bom, vamos ver como é que vai ser isso daqui, né? Já vou pedindo desculpa, porque eu não sei o nome dos personagens, né? De todos, sei só dos mais populares, que eu conheço que é a Ari. É, acho que... Bom, é que eu vi bastante cosplay de Ari, então é a Ari, né? Das nove casas lá, Nine Tales lá, né? Vamos lá, Kurama Yoko, do Yu Yu Hakusho, um excelente anime aqui, o Hunter X Hunter também é um anime muito bom, que falaram que é do mesmo desenhista, o mesmo diretor, produtor, desenhista, não sei, do Yu Yu Hakusho. Então, quero ver esse anime também, quem sabe na roxinha, com vocês. Então vamos lá, react do videozinho aqui, deixa eu ver que está tudo certo, tudo ok, tudo ok, áudio ok. É, se eu não estiver ok, perdi todo esse instante a introdução aqui, mas está ok. Então vamos lá, ai, 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 confusão. Bora lá. KDA. Já vai deixando nos comentários o nome dos personagens aí, para não fazer feio aqui, quando for pronunciar, apesar que está no título, né? Só que tem tanta sigla no título aqui, que eu não sei por onde começar a ler, então, beleza, vamos lá. Tenho medo de falar a coisa errada aqui, e os pessoal do LOL. Me chamar de burro. Ah, essa área, né? Essa eu conheço. Eu acho, né? Kogeri, Kogeri. Olha, tem um comentário aqui, ó. Peraí, peraí. Quando eu era pequeno, eu assisti um desenho chamado Sailor Moon. E como todo rapaz, né? Pequeno, que está crescendo, eu achei umas personagens muito legais, né? Diz uma coisa, vocês acham essas personagens legais também? Eu acho legal essas personagens. Mas quero saber se vocês também acham legais essas personagens do clipe, né? Vamos continuar aqui, peraí, peraí. Você entendeu, né? Você também, garota. Não é só vocês, não, meninos. Vamos lá. É a Ary, mano. Deixa eu soltar o Hasenga lá, mano. Ficou da hora. Super K-Pop, velho. Esses movimentos. Olha lá. Só no quadril, só no quadril. O tamanho dessas unhas, mano? Será que era figurino do clipe ou é assim no jogo mesmo? Agora estou em dúvida. Não, certeza que vou fazer skin, né? Publicidade e marketing junto, né? Óbvio. Olha a Ary. Que grossinha. Olha essas unhas, mano. Que agonia. Peraí, ela tem essas unhas e esse rabão também? A cauda? Deve ser um personagem de Morpelão. Não, mas agora ela aparece a cauda. Calma aí. Peraí, 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 peraí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Rapidão. Só vê aqui a cauda dela aqui. Faz parte do golpe dela, será, mano? Bom. Vamos pra frente aqui. Não sei, não sei. Se vocês souberem, me falem. Mas a Arya está com uma cauda só, mano. Acho que ela tinha 8, né? 9. Ela está meio triste, parece, não. Agora o solinho, né? Que da hora esse cenário, velho. Flutuou, flutuou. Está sonhando. Aquela hora que você está sonhando, um sonho mó legal e alguém te acorda, né? Ou algum barulho da rua. Parece que você fosse acordar, né? Eu achei que era 4. Então, 5. Olha lá. Movimentos de K-pop. Muito K-pop. Muito louco. o alala o rabo dela aqui mano achei que era essa com mais é aqui mesmo é do personagem mesmo é um golpe que ela usa também o a cauda alguém fala por favor mas olha tá acabando o clipe aqui que daí que não é que daí como é que a pronúncia mesmo pra ele é como é que a pronúncia que o league of legends mesmo patrocinando lá com ele que ele que ele olha só muito bom que ele deixa rolando aqui um baixinho aqui ó olha galera o clipe foi uma proposta muito boa eu achei bem interessante assim eu só fiquei meio dúvida que não deu muito pra pra digamos assim é se eu conhecesse o jogo mesmo assim o primeiro do básico saberia dos poderes dela é do de repente teve algum algumas cenas que condiz as magias que ela solta no jogo não sei igual a dúvida na rapa não fiquei em dúvida na cauda lado da menina da personagem lá e não saber se era do jogo se era um golpe na repente uma última que eles falam bastante e é isso aí galera eu gostei do clipe achei bem legal lembra muito gorilas né quando eu via quando era pequeno é isso é a evolução dos games eu gosto muito de jogar gosto muito de kpop música também eu gosto de dançar também um pouco olha que da hora a área é daqui a área certeza que a área mano mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aqui ó é o link do clipe vai estar aqui na descrição quem quiser ver com mais com outros tipos de olhares mais crítico né tipo nossa vou ver aqui como é que dessa esse acabamento aqui esse é a parte da computação gráfica sei lá para quem curte analisar essas coisas em e aí